Bom pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, eu estava aqui em casa morrendo de vontade de comer uma pipoca, sabe? Mas eu não posso comer nada com óleo, né? Por causa da reeducação alimentar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Primeiro eu vou ensinar vocês a fazer uma olhinha de pipoca. Ó, primeiro aqui eu coloquei pequeno tomate, tá vendo? Inteiro, um pouquinho de cebola. E aqui eu tenho alguns temperinhos a gosto, aí vai de vocês, tá? E também a gente vai precisar de um pouquinho de água. Então, a gente vai bater toda essa misturinha aqui no liquidificador. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu estouro a minha pipoca. Coloquei tudo no liquidificador. Aí lá embaixo, tá vendo aquela aguinha? Eu coloquei um pouquinho de água e um pouquinho de vinagre. Aí a gente vai bater toda essa misturinha, tá? Bati tudo no nosso molhinho, ó. E coloquei nessa bisneguinha aqui. E agora eu vou ensinar vocês a fazerem a pipoca. Fazer a pipoca eu faço assim. Dá pra você pegar essa pipoca, colocar naquele saquinho papão, fechar e estourar no micro-ondas, né? Sem óleo. Ou você pega um refratário que tem a tampa. Que nem esse meu. Eu vou tampar ele. Aqui eu coloquei, acho que umas duas colherzinhas, três de milho de pipoca. E vou levar no micro-ondas na potência pipoca, tá? Minha pipoca não estourou toda ainda, então o que eu faço? Eu fecho de novo e aperto pipoca novamente. Aí eu espero. Na hora que eu ver que parou o barulho, eu já abro, né? Porque a pipoca queimou. Olha, a minha pipoca já saiu, ó. E ela fica assim, gente, ó. Super saudável. Você pode colocar um pouquinho de sal aqui. Ou só jogar o nosso molinho que fica maravilhoso. Bom, gente, essa foi a receitinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.